A programação da Semana do Bebê é uma rodada de palestras e capacitações que reforçam a importância de políticas públicas para a primeira infância, ou seja, recém-nascidos, bebês e crianças de até seis anos. É o momento mais importante da formação, do aprender e da formação do cidadão. Então é muito importante essa mobilização que acontece essa semana, uma mobilização de toda a cidade, são mais de mil ações acontecendo em toda a cidade. A gente tem várias secretarias da prefeitura envolvidas, mas tem a sociedade também. Escolas particulares, faculdades, shoppings, lojas, escolas fazendo ações dentro das escolas também. Então é uma ação importante de mobilização para chamar a atenção de toda a sociedade para um tema importante, que é o desenvolvimento da criança logo ao nascer. Onze secretarias municipais da prefeitura do Recife estão envolvidas. Entre elas, a de desenvolvimento social e de direitos humanos. A secretária lembra quais são os direitos básicos de bebês e crianças que muitos pais sequer lembram. A importância do brincar, os primeiros socorros, os primeiros cuidados nos primeiros meses de vida. A gente trabalha nessa construção com o público do Mãe Coruja e do Bolsa Família, as famílias em situação de vulnerabilidade. O secretário de saúde do Recife lembra o momento delicado que o Brasil vive quanto a vacinação devido às fake news, às mentiras que circulam na internet. Muitas doenças que antes existiam e causavam muita dor e sofrimento, hoje as pessoas não veem mais. E talvez isso contribua para achar que vacina é uma coisa menos importante secundária. Ao contrário, as vacinas fazem parte do cuidado à criança e é um direito que a criança tem de garantir a sua proteção. Para cuidar melhor dos bebês e crianças, todas as esferas do poder público precisam estar reunidas. Essa é a avaliação do coordenador da Unicef para o Nordeste. Isso é fundamental, que todo mundo trabalhe juntos, porque a primeira infância tem vários perspectivos. Tem alimentação, tem a saúde, tem a estimulação da criança desde os primeiros mil dias e tem a proteção contra a violência. Então tem todo conjunto de direitos que temos que defender para que a criança cresça, para ser uma fundação de uma vida boa para a criança. Então todo mundo tem que trabalhar juntos.